Quem disse que você falou besteira? Quem disse que você falou besteira? Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Quem disse que você falou besteira? Quem disse que você falou o que quis? Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Quem disse que você falou besteira? Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline, Jaqueline Uhul, Jaqueline Uhul, Jaqueline Uhul, Jaqueline Uhul, Jaqueline